No próximo episódio de Clube 57 Você acha que isso é um verdadeiro, JJ? É óbvio, o outro é de mentira Todos são cópias ruins Tudo seria mais fácil se o JJ se lembrasse de você Miguel? Há quanto tempo, Eva? Vocês não deveriam estar aqui Sim, eu sei, eu sei muito bem, eu vim procurar o JJ O JJ está lembrando da Eva Isso não fazia parte do plano Clube 57, segunda temporada Amanhã, oito da noite Clube 57, segunda temporada